No domingo, dia 2 de abril, comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo aqui no Brasil, nós falamos com a presidente da APAI aqui de Pedro II, Lídia Maria, para falar da importância desse dia e dessa programação também que vai estar acontecendo durante esse mês de abril aqui através da APAI. Professora, prazer em conversar com a senhora, como é que a gente pode falar desse dia especial aqui em Pedro II, como é que tem sido essas atividades? É um prazer enorme estar falando com vocês, porque é uma data muito especial, por celebrar o dia 2 de abril, o Dia do Autismo, é uma data muito importante para nós, principalmente que eu que sou mãe de um autista, o João Fernando, que hoje tem 12 anos, mas pra mim é uma celebração ímpar. E não é só no Piauí, não é só no Brasil que se comemora esse dia tão importante para nós como família. O Brasil inteiro, o Dia Mundial do Autismo é no mundo inteiro. Qual é o objetivo? O objetivo é o mesmo, em todo lugar. Ou seja, ajudar a conscientizar e informar as pessoas sobre o que é o autismo e como lidar com ele. E essa data também ajuda o que? A conscientizar a população mundial sobre o autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento no cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso vem crescendo a cada dia, a cada ano que passa a gente vai vendo o acréscimo que acontece. A primeira, em Pedro II, esse ano nós já tivemos um aumento absurdo de crianças com autismo. E isso já com laudos, nós fomos matriculados com muitas crianças. E a gente trabalha essa data com muito amor, com muito carinho e dedicação. Em relação à programação, como é que está sendo esse dia de hoje? Como é que segue essa programação? A programação ficou distribuída da seguinte forma. Dia 2 foi a abertura e hoje, dia 3, a gente começou 7 da manhã com distribuição de adesivos por mais informações e menos preconceito. Porque você sabe que esse ano o lema da campanha é mais informação e menos preconceito. E essa panfletagem a gente fez aqui na APAE, em frente à APAE de Pedro II. E hoje já está, e 9 horas vai ter palestra, né, com tema, né, mais informação, menos preconceito. Local, escola, muito senhor, lotar o verbo. O público, professores, né. 13 horas vai ser aqui na APAE, nós vamos ter as oficinas de produção de atividades e jogos adaptados. Aqui na APAE de Pedro II. 15 horas, palestra com o tema autismo, mais informação, menos preconceito. Local, Inês Passos Galvão. O público-alvo sempre vai ser professores, que a gente está, a nossa preocupação é estar, é, fazendo com que as pessoas, não só as pessoas, com todas as pessoas, principalmente os professores que trabalham com essas crianças diariamente, né. Isso dia 3, que é hoje, amanhã, terça-feira, nós temos 8 horas, roda de conversa sobre o tema autismo. Mais informação, menos preconceito. Local, APAE de Pedro II, o público-alvo vai ser a família, a gente vai trabalhar amanhã a família. 9 horas nós temos palestra com o tema autismo. Mais informação, menos preconceito. Local, escola, municipal, José Teixeira Santos. Sempre contando, né, o público-alvo, os professores. 14 horas, vamos ter uma roda de conversa com o tema autismo. Mais informação, menos preconceito. O público-alvo vai ser a família. 15 horas, terminando 15 horas, palestra com o tema autismo, mais informação, menos preconceito. A escola municipal de educação infantil Santa Ursa. O público-alvo, como eu enfatizei, sempre os professores, né, que eles é quem estão trabalhando diariamente com as crianças. Então, faço o convite aí para o pessoal participar, fique à vontade, professora. Antes de eu fazer o convite, eu gostaria de ir lá e ler uma mensagem para o dia do autismo. Quando conseguirmos nos colocar no lugar do outro, faremos de fé. E faça a diferença. Conscientização em primeiro lugar. Feliz dia da conscientização do autismo. Autismo não é uma doença. E o Dia Mundial da Conscientização do Autismo propicia a cada um de nós uma oportunidade de entender antes de julgar. Faça parte dessa iniciativa. Sejam fortes e valorize a nossa caminhada. Os autistas têm muito a nos ensinar. Aprenda com eles e tenha um feliz Dia Mundial da Conscientização. Convidar todos que façam parte dessa caminhada junto conosco. Não esqueçam de participar hoje das palestras. A Paz de Pedro II está de portas abertas para atender a todos que precisarem e a todos os visitantes, a toda a comunidade em si, para estar nos apoiando. É uma entidade que está abraçando a todos e a gente vai fazer toda a diferença. Mas precisamos do apoio da comunidade, todas de Pedro II. Bom dia a todos. Na verdade, o dia mesmo é no dia 2 de abril, que foi comemorado ontem, domingo. E as nossas atividades alusivas começamos hoje. Nós começamos a partir das sete da manhã com essa panfletagem, que o intuito da gente é abarcar o maior número de munícipes aqui de Pedro II que venham a se conscientizar sobre a causa. Inclusive, o tema desse ano foi um tema bastante, digamos, de peso para a causa, que é autismo, mais informação e menos preconceito. Porque, na verdade, a gente sabe que, ao longo do tempo, a gente viu que o autismo, na verdade, a nomenclatura autismo começou há pouco tempo. Mas devido à explosão de casos, porque as estatísticas mostram que até 2010, meados de 2010, podia se contar um autista dentre mil pessoas. Hoje, nas últimas dados estatísticos, a cada 34 pessoas nós temos um autismo. Então, é uma causa urgente, onde a gente tem que estar tratando com seriedade e que o autismo tem a barreira maior entre todas as pessoas e a sociedade, que é o preconceito. Então, as famílias autistas de pessoas que têm uma criança ou um adulto autista na família, os pais, os tios, na maioria das vezes, eles são tratados, são muito solitários. Porque é uma causa que fica muito para eles, porque todo mundo, na hora que vê, dá aquele basta. Eu acho bonitinho, eu abraço, eu beijo, eu olho lá, mas sei que é autista, mas estou sempre dizendo algo que não é da personalidade ou do que possa estar realmente retratando a pessoa autista. Então, nesses dias e durante todo o mês, nós aqui da Pai de Pedro II, em parceria com a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, com a SEMED, com a Prefeitura Municipal, vamos estar fazendo várias e várias ações dentro das escolas, fora das escolas e aonde a gente possa alcançar para que a gente possa estar chamando o olhar da sociedade Pai de Segundo para essa causa tão urgente, né? E dizer a todos que lugar de autista é em todo lugar. E dizer a todos que lugar de autista é em todo lugar.